Hoje vamos comer pizza, Jenny. Oh, delícia! Galera, pedimos aqui, ó, Pizza Hut da Tartaruga Ninja. É novidade? Eu acho que é novidade, acho que é desse mês, lançada esse mês. É uma Pizza Hut, Jenny, estilo Nova York. Como assim? Você que já foi pra Nova York, como são as pizzas de Nova York? Olha, as pizzas de Nova York geralmente são mais finas. Olha. A Pizza Hut é grossa. É, mas é justamente isso. Justamente isso? Fizeram uma massinha fininha de estilo Nova York, que é aquelas pizzas... Mentira! Que tem a fatia um pouco menor, mais fina e são maiores, né, as fatias. Isso! Nesse caso, dessa daqui, eu acho que ela não é maior a fatia. Deixa eu dar uma bisoiada, que eu não vi ainda. É, não sei, eu acho que não é maior a fatia, mas tem uma modalidade dessa Pizza Hut também que estão fazendo as fatias maiores. Sabe por que ficou parecendo maior? Por quê? Porque a borda tá menor. Ah, pode ser também, pode ser também. Quase zero bora. Eu dei uma bisolinha e abri logo pra eles verem. Olha aí, galera. Um, dois, três e ó, olho do lance. Ó! Subiu o cheirinho aí, porque aqui subiu. Nossa, que bonita, né? Só que, né, desceu a hora que você... É, deu uma leve, deu uma leve estragada aí, mas ó, foi tipo um, como que é que se fala? O motoban empinou, só que na verdade quem empinou fui eu. Quando eu abri, mas dá pra vocês verem aí, né? Ficou bonito, hein? Nossa, ficou muito interessante. E assim, que nostalgia que eu tô tendo, porque realmente as pizzas de Nova York são mais finas, menos borda. Deixa eu passar pra cá só pra mostrar aí, ó. Agora vai dar pra vocês verem bem. Esquece a parte ali que eu dei uma, né, uma estragada na pizza, mas olha aí, ó. Bonita, né? Bem brilhosa, sabe? Eu não sei explicar, mas tem um brilho nessa pizza que tá bem interessante. Eu tô, eu tô deixando a pizza toda à torta. Eu vou colocar ela aqui do lado, ó, e vou cortar o meu cortador de pizza e dar uma fatia de Jenny, pra Jenny. Deixa eu tentar remontar aqui, né? Ah, agora voltou a ficar bonita. Ah, voltou, né? Voltou pro lugar, os peperones. Voltou pro, ficou mais bonitinho. Nossa, tá, tá mesmo, ela tá brilhando essa pizza. Tá brilhando, né? Eu não sei se esse negócio é gordura ou se é algum molho, mas eu acho que é molho, tá com... Firolho, tá com... Nossa, tá voando coisa aqui em mim enquanto eu tô cortando. Calma aí, galera, eu vou pegar. Já estou munido aqui da minha pizza. Olha aí, que delícia. Agora eu acho que vocês conseguem ver legal a fatia, né? Galera, é sem brincadeira. Essa pizza, ela tem um brilho diferente. Ela tem um brilho assim, que é um brilho que dá vontade de comer, né, Jenny? Eu deixei o Jenny no pratinho ali, mostra aí o seu pratinho. Aí, ó, o pratinho de Jenny. Olha aí, que maravilha. Jenny, quem que vai provar primeiro? Ah, eu porque eu tô com fome. Então, olha, faça as honras. Vamos ver o que que Jenny vai falar. Nossa... É, ela é meio mole, assim, ela não é tão de pegar com a mão, né? Aham. Eu tô segurando com vários dedos embaixo aqui pra apoiar ela. Ó, vamos ver quanto Jenny vai mastigando. Boa? Nossa, a vontade de morder tá muito grande. Não tô aguentando esperar a Jenny pra ver o que ela vai falar ou não. Maravilhosa. Boa assim mesmo? Muito boa. Calma aí, eu vou dar uma mordida na frente deles. O que era bom o quê? O que era bom ficou ainda melhor, porque às vezes a gente não quer aquela massa grossona, né? Uhum. E a opção da Pizza Hut, massa fina assim, o que que você achou? Achei maravilhoso. Gostoso, né? E o... E esse negócio em cima que dá esse brilho, que parece que é meio engordurado, mas não é não, né? É, essa picância é do peperoni mesmo, né? É do peperoni. Bem pouquinho, assim, não é picante, não. Tem uma picânciazinha, mas tem esse... Em cima acho que é um pouco de azeite, assim, é meio regado com azeite. Sim. Mas não fica gorduroso não, ficou delicioso, pra ser sincero. Eu achei muito boa, Jenny. E bastante queijo, né? Bastante molho. Nossa, tô assim, apaixonada. Muito gostoso mesmo. Uhum. Bastante queijo. Hum, vou dar outra mordida. Calma. Galera, se você é fã de peperoni, pode ir sem medo, pizza de tartaruga ninja da Pizza Hut, sem brincadeira. Eu acho que virou a minha pizza predileta da Pizza Hut. Eu gostei bastante também, gostei do tamanho da massa, da finura, da crocância. Nossa, tô apaixonada. O recheio também, muito gostoso, assim, nota 10 pra Pizza Hut, assim, de ter inovado, né? Uhum. Isso é verdade. A Pizza Hut já tem uma fórmula muito boa há muitos anos. Vocês sabem que eu sou fã da Pizza Hut, porque isso aqui não é um vídeo patrocinado. Adoraria que fosse, porque sempre que eu fiz vídeos patrocinados pra Pizza Hut, nunca precisei forçar nada, porque é sempre uma delícia. E já critiquei também a Pizza Hut aqui no canal quando precisou, mas eles são incríveis, assim, são muito deliciosos, né? Sujeirinha na boquinha de Jenny. Mas eu gostei da inovação deles pensarem em algo diferente, porque às vezes a empresa fala, não, a gente já faz sucesso, a nossa massa já é incrível, pra que mudar, né? Mas assim, às vezes pega um outro público. Verdade, pegou a gente aqui. É, não, aí pega uma família que metade gosta de massa grossa, e a outra metade gosta de massa fina, e pede uma de cada, sabe? Verdade. E aí todo mundo fica feliz. E ó, pra vocês entenderem, ó como é bem fininha a massa, ó. É realmente bem, bem, bem fininha. Aqui já é mais grossa, porque é a casquinha, né? Mas ó, olha aí, ó, de frente. Então é muito fininha, só que ao mesmo tempo é extremamente recheada, com bastante queijo. Até tá dando a impressão de que tem mais queijo, do que a pizza de mussarela normal, né? Sim, mais queijo, mais recheio, porque como eu falei, né, a borda dela tá tão pouca, tão mínima, que eles subiram, tipo, isso aqui ó, de recheio. Verdade. Se você for parar pra pensar, tipo, tem, sei lá, 20% a mais de recheio. Tem mesmo. E olha, olha a crocância da bordinha agora, ó. Morde a bordinha, muito boa. Cabeia de morder. Pizza Hut, vocês estão de parabéns. Galera que tava na dúvida, ah, compra ou não compra, pizza mais fina na Pizza Hut, mas eu gosto daquela, da Pizza Hut justamente por causa da maçapana, que é melhor, que é mais grossa, que é maior, que não sei o que. Vai sem medo, mas sem medo mesmo, porque tá maravilhoso. O psicológico ficou tão abalado aqui, que eu tô achando, é sério, eu tô achando até o peperoni mais gostoso do que o tradicional, não é? Verdade. E com certeza é o mesmo. Mas é pra tão bom. Verdade, faz sentido. E o melhor, que você muito bem me lembrar agora, Jamie, o preço dessa pizza custou 66 reais. Nossa, eu achei muito barato, porque... Muito barato. Eles tem mais gasto, né, com recheio, eu até achei que fosse mais caro. Pois é, 66 reais, porque assim, eu não sei na região de vocês como é o preço de pizza, aqui as pizzas são muito caras, elas variam de 80 a 100 e pouco, 110, 120 reais. Então, é bem, bem caro, então essa pizza, ela tá com o preço, pra vocês terem ideia, da pizza que a gente compra aqui no supermercado, né? É, nem isso, aham. Exato, não aquelas pizzas mais baratas, tipo de marcas do tipo Sadia e etc, essas são muito baratas. Eu tô dizendo, as pizzas que tem qualidade de pizzaria, só que vende no supermercado, tipo da Haskell e tal, essas são no supermercado uma média de uns 60, 55 reais e essa tá com esse preço, cara. Só que é muito gostosa e já vem pronta, né? É muito boa. E Jenny, fala pra eles que vai ter vlog, né? É, vai ter vlog essa semana, pra quem acompanha a gente no Instagram, estamos na Austrália, não estamos aqui. É. Nesse minuto estamos na Austrália, mas estamos retornando hoje, inclusive, pro Brasil, né? É, é verdade. Estamos chegando. Estamos chegando. No horário desse vídeo, a gente tá a 14 mil pés de altura e estamos chegando. Verdade, é isso aí. E aí, a partir dessa meio da semana aí, vai rolar. Eu nem sei se é 14 mil pés, mas eu acho que deve ser. Mas enfim, vai rolar os vlogs aí da Austrália, acompanha aí no decorrer dessa semana, acompanha os próximos vídeos que vocês vão gostar bastante. Valeu, galera, um beijão e tchau, tchau. Tchau.